Com esse mesmo pinta-bolinha, Tati, a gente vai fazer o olhinho dele. Tá vendo? Eu deixei um ali pronto, só que a gente vai usar uma numeração maior. Vai usar a numeração 3, com o preto. Pegou o preto, tirou o excesso, bate aqui, ó. Pronto. Nesse aqui, o que tem de diferencial dele? Ele tem uma sombra, tá vendo? Eu fiz uma sombra escura nele, tá vendo? Pra dar esse charme, pra deixar a cara da peça, a pintura um pouco mais fechada. E essa sombra você faz usando o chanfrado e tinta preta mesmo? Não, esse aí foi um verde bem escuro. Esse pincel é o mesmo que eu usei pra fazer a sombra da asinha do passarinho. A gente molha ele, tira o excesso da água, a gente vem aqui e pega o verde. No caso, como eu pintei de verde, a gente usa o verde mais escuro. A gente passa aqui, ó. Esses aqui eu deixei sem fazer, tá vendo? A gente pega um lado do arabesco, a gente vem e faz, ó. Já dá uma outra cara, tá vendo, na peça, na pintura, ó. Fica com outro charme. Realmente, é um detalhe. A gente pega de novo a mesma coisa. A gente vai fazer isso em todas as folhagens, ó. Com o pincel de chanfrado. Esse aqui é pequeno porque conforme a necessidade do tamanho da peça, né? Do desenho, ó. A gente dá a volta em tudo. Tá vendo? Isso a gente vai fazendo... Vai repetindo, né? Vai repetindo nela inteira. Ela tem um detalhe também nas bordas. É isso que eu queria pedir pra você, antes da gente finalizar, Márcia. Eu vi aqui, e também é o charme, né? São os detalhes que dão charme pra peça. Em toda a lateral aqui da nossa capa de livro, capa de bíblia. A gente percebe. Inclusive atrás, ó lá. É a mesma cor que eu usei pra fazer o passarinho. Eu peguei o verde, no verde, ó. O amarelo, o cor de laranja. Carga dupla. Peguei aqui, vim. Fiz a primeira pincelada. A gente deita, ó. E puxa. Volta lá, carrega de novo. A gente vem aqui, ó. Outra pincelada. Pra arrematar, o que eu fiz? Eu fiz um pinta-bolinha. Esse aqui é o número sete. A gente vem aqui e dá esse toque. A gente vai fazer isso na volta da peça inteira. É o mesmo movimento, né? É o mesmo. É um movimento como se fosse uma vírgula. Quer ver, ó? Você pega o pincel, assim, em pé. O que você tem que fazer? Você tem que apertar o pincel, ó. Ele abre e depois você tira. Escorrega e vai levantando. Isso, ele forma essa vírgula. Aqui, novamente, ó. Não tem problema se pegar em cima da... Tá vendo? E pra finalizar, o pinta-bolinha. O pinta-bolinha, você vem com o pinta-bolinha na cor laranja. Nesse caso aqui. E faz assim. Bom demais. Márcia, eu vou pedir pros meninos mostrarem mais uma vez. Aqui a gente tem a peça pronta. Tenha um cuidado especial. Você passou alguma coisa? Depois disso, eu envernizei. Eu uso o verniz acrílico fosco e spray. Legal. Né? Ah, e depois tem essa parte da lateral dela, tá vendo? É que ela ficou com uma cara de rústico. O que eu fiz? Eu usei esse pincel com essa cor aqui, ó. Que esse aqui seria um envelhecedor natural, tá vendo? Marrom, né? É, ele é um envelhecedor médio. Seria um marrom bem escuro. Você vem com o pincel de cerda dura mesmo. Tá. Tá? Aí você vem aqui, ó. Na onde é a parte amarela, só você sujar, ó. Tá vendo? Hum, legal. Isso. Aí tira o excesso, ó. Aquele pincel que você pensa, ah, não vou usar mais, ficou velho, ficou duro. Em artesanato. Não joga. É. E depois você vai aproveitar um momento. Artesanato a gente não joga nada fora. Tá vendo? Muito obrigada, viu, Marcia? Faz ao redor dela toda. Bom demais. Da peça inteira. Deixou só pra confirmar, a Sara do Facebook, um beijo pra você, a gente agradece a participação pelas redes sociais e ela tá pedindo uma dica pra comercializar. Em relação a preços de venda, diretora? Como começar a vender? Como é que você pode orientar o pessoal de casa que gostou da técnica, vai começar a fazer em casa lá no ateliê pra vender? Na média, como é que você calcula? Na média, como é que a gente calcula? A gente pega o preço da peça, aí em cima desse preço da peça, você vai colocar três vezes a mais, que é o teu trabalho e o teu custo. Legal. Então, por exemplo, aqui, a nossa caixa livro, que pode ser uma caixa bíblia. Então, vou pegar, calcular. A gente custou 10 reais, vamos pôr. 10 reais, exemplo. Você vende ela por 30, até 40 reais, você consegue vendê-la. Perfeito. De 30 a 40 reais, essa base. Tem que valorizar, né? Ah, tem. O Bauer, ele é diferente, né? Uma pintura bonita. Não só o Bauer, qualquer pintura, qualquer artesanato. Contatos da Márcia no seu vídeo, pode ligar, pode mandar e-mail, infelizmente o nosso tempo passa correndo, mas já faço convite pra você voltar. Com certeza. Só deixo isso e prometo que volto. Tá bom, eu volto sim. Um beijo. Feliz 2012. Obrigada. Um ano de muita coisa boa e que essa participação te abra muitas portas, viu? Muito obrigada. Até breve. Obrigada.